A posse de bola é do Praia, bota a pressão Praia, a jogada de corpo, defesa, duas vezes Thalisson, sensacional Thalisson, a primeira vez com o Rude, depois chegou o Fabinho, e o Thalisson salva o Corinthians, porque a jogada foi muito bonita, olha, Escanteio Joaçaba, olha só de letra, sobra, maravilha, Rian, por duas vezes o goleiro da CBF operou milagres, já fez o toque pro Genaro, recebeu o Genaro, pro meio, pro artilheiro Lino, uma defesa maravilhosa do Vinícius, Segura firme o goleiro, sai jogando rápido, pega, olha a batida, defesa do Gustavo, que defesa, o mais puro reflexo de um goleiro no futsal Luiz Fernando autorizado, perna em escreva, tocada pelo meio, desvio, vai me dar um gol de empate, espírula! Tá maluco? Eu te amo, futsal!